O Carnaval de São Paulo deve bater recorde de foliões este ano. E para garantir a segurança, 10 drones são usados para monitorar o que acontece nos blocos. Se depender dos cálculos oficiais, a folia deste ano vai levar para as ruas de São Paulo 15 milhões de pessoas, contando com os dias de pré e pós-carnaval. 11 mil policiais estarão rodando pela cidade todos os dias para cuidar da segurança dos quase 700 blocos. Mas os números não param por aí. Se serão muitos e muitos policiais aqui embaixo, lá em cima, mais de olho no que está acontecendo aqui embaixo, nós teremos os drones, desta vez muito mais potentes. Eles vão registrar tudo o que acontece nas grandes aglomerações. 10 drones da Guarda Civil Metropolitana vão sobrevoar os principais trajetos do Carnaval de rua, por onde vão estar 40 megablocos. Aqueles com estimativa de atrair mais de 40 mil foliões. Seis deles são novos equipamentos, que foram adquiridos agora. Tem o recurso de zoom, que aproxima a imagem sem necessidade de aproximar o drone das pessoas. Estas imagens são de domingo, quando o DJ Alok e seus convidados levaram para a rua meio milhão de pessoas. As hélices de baixo ruído mantêm os voos silenciosos, o que é importante para o trabalho dos policiais. O drone mais silencioso, ele torna-se imperceptível para aquela pessoa ali embaixo, até a chegada ali efetiva do policial no local. Depois de captar da imagem, em tempo real, para onde isso vai? Isso vai para o COPOM, o Centro de Operações da Polícia Militar, que tem uma sala de crise, que todo mundo está participando, todos ali na mesma sala. Vai para o CETEL, que é o nosso centro da Guarda Civil, e vai para os celulares dos agentes que são responsáveis para fazer a segurança na cidade de São Paulo. Essa empresa de drones especializada em treinamento já preparou homens da Polícia Civil, Rodoviária Federal, Guarda Municipal. O treinamento deles tem uma carga horária muito maior. Chega a ser três vezes mais do que para uma pessoa que vai usar o drone comercialmente. Eles têm uma responsabilidade grande em relação à operação. Provavelmente eles voarão sobre multidões. Então, caso aconteça alguma coisa, poderia ter um dano às pessoas que estão em solo. Então, eles precisam estar com o voo totalmente em dia e treinado, para não acontecer nada de pior com quem está em solo. Obrigado. Obrigado.